Vou me esconder aqui, tenho certeza que ninguém vai me achar. Nossa, quanta gente aqui! Luluca, todo mundo virou caixa? Mami, eu tô aqui embaixo da caixa, eu tô escondida, onde você tá? Eu tô indo até você também numa caixa, mas por que que tá todo mundo encaixotado? Tá todo mundo escondido aqui, entendeu, mami? Assim, ó, todo mundo... Tentando fugir de alguma coisa, não sei o que é. Você viu que engraçado fica só os pezinhos andando embaixo da caixa, mami? Que bonitinho! Olá, velhos e meninos, tudo bem com vocês? Hoje, nós estamos aqui em um jogo chamado Rainbow Friends. Amigos arco-íris, um negócio assim. Eu quero muito saber o que que vai acontecer aqui. Então vamos entrar nesse ônibus, mami! Vamos entrar, né, mami? Entrei já, você entrou, mami? Não, não vai entrar! Vai, entra, entra, entra! E aqui já dá pra gente, ó, entrar na caixinha, mami. Vou ficar aqui na caixinha. Eita, começou o ônibus. Saiu! Indo em uma viagem de campo. Que delícia! Nossa, eu vou te ver! Viagem de férias! Aê, estamos indo para uma viagem, viagem de férias. Seu motorista! Não sei que música é essa, não, mami. Também não sei, não. Você que cantou! Ih, tá bom ruim, hein, Lu? Olha lá, mami, cadê eu? Cadê eu? Olha, olha no cantinho. Eu não vi. Olha aí, uma roda de chate! É algo estranho, mami. Estamos indo para um rumo invertido, é isso? É, alguém trocou a placa. Trocaram a placa de direção. Não, 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 não. Gostei dessa história. Ai, trocaram a placa de direção. Ai, não, mas o gigante tá do lado. Cuidado! Do not enter. Sabe o que é do not enter? Não sei. Não entre. Ai, meu Deus! Tão me puxando, tão me puxando, mami! Luluca, você foi pega! Fui eu logo! Nossa, por que que eu tô machucado? Bem-vindo, preciso da sua ajuda. Ai, meu Deus, eu não tô gostando dessa história, não. O que que é isso? O desse... Era isso mesmo que tava escrito. É, né, mami? Eu vi também. Ah, não. A gente fechou. Meus blocos caíram! Mas quem é esse? Todos vocês precisam encontrá-los e colocá-los de volta, bom forte. Mas você não tá gostando de escrever aquele meu, minha, minha, que tava aí, Lu. Eu também não, mamãe. Mas eu vou achar esses blocos, né? Não, né, mas é o quê? Eu vou entrar embaixo da caixa, mami. Acho que eu achei o... Achou? Achei! Ah, é? Ah, eu achei o bem, mami. Eu lembrei. Mas aí, quando eu apertei, eu caí... Eu queria, meu Deus, gente. Mami tá falando arte, mami. Eu montei a caixa, Lu. Ah, mas é porque você tem que clicar. Gente, eu tô perdida. Onde é que tem mais blocos, mami? Olha, eu tô vindo pra outra dimensão aqui, Lulu. Ai, achei um outro bloco. Ai, não, mamãe. Zero de 24? É, mas eu achei um... Ah, mas eu acho que você tem que levar pro lugar. Ah, entendi, entendi. Oi. Oi, Luluca. Vai lá levar que tem um menina. Vai no bloco. Eu não sei onde fica, Luluca. Gente, aqui é aquela coisa assim, tipo, da fantasia. Aquele brinquedo lá, sabe? Não. Achei outro. Gente, mas você tá achando muito. Eu não achei nada, Luluca. Nossa, mami, tem uma sala super secreta. Gente, eu tô me comprando altas coisas aqui, mami. Eu achei uma. O que? Outro bloco? Eu achei um bloco. Uhul. Amiguinha, achei outro bloquinho aqui. Ah, tá. Encontra os blocos de volta, siga as setas azuis. Ah, leve-os de volta. Encontra os blocos, leve-os de volta. Siga as setas azuis. A seta azul é pra levar de volta? É, eu acho que a seta azul vai levar a gente de volta pra onde é pra gente colocar os blocos, né, mami? Será que é isso? Gente, mas eu tô descobrindo um monte de coisa aqui, mami. Gente, eu tô perdida. Mami, vai seguindo as setas azuis que a gente precisa voltar, certo? Combinado, Lulu. Então, beleza, mami. Cadê a gente? Eu vou seguir as setas azuis. Eu achei uma, mami. Achei também, Lulu. Então vai, vai seguindo, hein. Cheguei. Ué, e agora? Onde mais tem seta azul? O que aconteceu, mami? Eu não sou azul aqui. O lugar é o setas azuis? É, eu não tenho. Cadê você? Eu vou mostrar ficar aí. Ai, eu coloquei os blocos, mami. Ai, eu coloquei os blocos, mami. Se ele foi encontrado, mami, por que você foi pra ir? Eu não sei, mami, agora. Ele falou em mim, eu morri, Lulu. Calma, eu não tô gostando dessa história, não, mami. Eu vou passar a mão. Ah, entendi, Luluca. Só agora que eu entendi. Mãe, pra ir a ser minha caixa, então? Você fica escondida, entendeu? Entendi, Luluca. Gente, que bonitinha a caixa dessa miglinha. Eu quero também, Luluca. A minha caixa não é assim, mami, toda de triângulos. Ela é uma coisa muito chique. Vai voltar? Vou voltar e eu vou jogar, Luluca. Vai, mami, vai. Eu confio em você. Tá, e agora? O que a gente tem que fazer agora, miglinhos? Miglinhos! O que que nós temos que fazer agora? Voltei! Tá, e aí, mami? Ai, mami, eu tô escondida aqui. Iga setas azuis. Mas eu não tenho bloco mais, eu não achei. Não, tudo bem, mami, tudo bem. Mas vai, entendeu? Não? Eu também não. É, não, não, não. Eu também não. Oi, mami! Você me viu? Eu tô aqui com você. Ai, obrigada, Luluca. Tão bom te ver de volta. Ai, que tão bom te ver. Mami, agora lembra de se esconder. Tá bom, Luluca. Mas eu tô procurando blocos, porque ele me roubou a letra B. Ai, mami, faltam dois. Ah, o que aconteceu? Sei lá. Thanks. Obrigado. Espero que Blue não tenha, não consegui. Não tenha babado em você. Meu Deus, ele babou em mim, mãe. Babou em mim, gente. Ah, não, gente. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Ah, o sonho dele. O sonho dele. Não, esse daqui. Mas esse não é o Blue. Ah, que bonito. Ah, ele é bonitinho. Ele é verdinho. Tem que ver se ele é do bem. É, né, gente? Tem que ver. Hã? Vai descansar? Descanse um pouco. Você vai precisar. Ai, mami, pegaram uma. Pegaram uma, menina. Ai, a babou a cósmica matou. Menina. Oi, mami, eu tô dentro da caixa. A próxima noite começa em 14. 12. Mami, vamos descansar então. Ai, a minha começa, Luluca. Vamos descansar um pouco aqui então, mami. Boa noite. Boa noite. Tô muito cansada, né, mami? Tirar uma. Mas você vai descansar comigo, filha? Cadê você? Ai, não. Caca e caca. Já tá de manhã? Parece que o Green está acordado. Mas ele não era Blue? Não, é que tem o Green e tem o Blue. Acho que... Não se preocupe com ele. Ele é cego. Gente, mas como assim? Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Então ele não pode ouvir, mami. Não, ele não pode ver. Ele te ouve. Não, mami, ele não pode ouvir, entendeu? Ele não pode ouvir. Ah, eu entendi. Você não pode deixar ele te ouvir. É, você não pode deixar ele te ouvir. E agora ele vai pegar o loquinho de novo? Tipo, o outro, a gente tinha que se esconder na caixa pra ele não nos ver. Esse a gente não pode... Mami, você foi pega de novo? Não. Mami, fica parada, mami. Ele não vai te pegar. Ah! Mas ele está embaixo da caixa. Tá bom. Eu tô dentro da caixa, Lu. Do seu lado. Tá. Vamos nessa caixa aqui. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Fica escondida na caixa. Eu tô. Eu tô com alguma coisa, Lu. Mami, o Green. Não se mexe com ele, entendeu? Mas ele tem que comer ali. Ai, meu Deus. Então eu vou sair da caixa. Ele vem que foi encontrado. Ai, meu Deus. Ele vem. Agora não tem mais ninguém com poder. Agora não tem mais ninguém com poder, mami. Tá. Não sei o que eu acerto a Azul porque eu tô com alguma coisa, Lu. Você pegou uma embalagem de comida. Eu peguei. O que é pra fazer com ela, Lu? Encontra os pacotes de comida e leve-os de volta para o teatro. Tá. Siga a seta Azul. Cadê a seta Azul, Lu? Mami, mas eu não encontrei nenhum pacote de comida ainda. Meu Deus do céu, gente. Cadê a seta Azul? Mami, mas peraí. Uma coisa que eu entendi. Um miglinho. Ó. O Blue. O Blue, se a gente ficar escondida na caixa, ele não vai nos pegar. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Inclusive, se esconde, mami. Se esconde na caixa que ele não nos pega. Tá. Pegou uma miglinha que tava fora da caixa. Meu Deus do céu. Mas o outro miglinho, mami? Eu não entendi porque a miglinha tava na caixa e ele pegou ela, entendeu? Mas eu acho que ele ouve. Talvez a miglinha tenha se mexido. Será que é isso então, mami? Gente, que doideira. Tá, mami, então... Ah, eu me peguei aqui a comida. Ah, eu me peguei, eu me peguei. Não, foge, Luca. Só faltam três pacotinhos. Tá, tá, tá. Beleza, beleza, mami. Ó, gente. Ainda precisamos descobrir o que esse verde... Como é que você faz pra não ser pega por esse verde, entendeu, mami? É verdade, gente. É verdade. E o manteiga que eu pego, mami, ó. Tá, beleza, calma. A gente tá com três pacotes, vai, que a gente consegue. Vai, a gente consegue, a gente consegue. Mami, por que que você... É, sei lá, Luna, eu perdi. Você ficou com medo, mami. Então será que se eu entrar aqui ele não pega? Será? Acho que não, né? Por que que todo mundo veio aqui? Ai, eu quero ficar com você não, Luca. Nossa, mami. Você... Mas eu gosto... Assim que é bom, mami. Aí você fica com vários miglinhos perto de você, entendeu? É verdade. Ai, o Lulu tá aqui, mami. Ai, tô falando, Luluca. Tô na caixa. Tô escondidinha aqui na caixa, de boinha, galera. Vamos ficar aqui, ó. Só na caixinha. Nossa, é muito engraçado. Se você fica na caixa, mami, ele passa direto de você. Mas aquele verdinho, né, que é o green, eu não sei o que que você pode fazer pra ele não te pegar. Eu não sei também. Não fiquei perto dele, Luca. É, eu também não, gente. Mas eu não vou me arriscar também, não. Não, Luca, deixa ele te pegar. Tá, tá, beleza, mami. Tô na caixa, tô na caixa. Tá, tá, tá de boa. Gente, por favor, alguém encontre mais negócio? Faltam quantos mesmo que você falou? Faltam três, Luluca. Ai, três, é verdade. Nossa, a gente vai muito devagar pra não estar dentro da caixa. Mas é melhor assim, né, mami? É melhor, Lu. Tá, mami, você tá por aqui? Eu tô tensa, eu não sei nem onde eu tô mais, Lu. Tá, beleza, beleza. Calma, vai ficar tudo bem. Ai, gente, eu acho que eu achei um pacotinho de comida ali, ó. Toma aí. Mais uma miglinha foi pega. Mais uma miglinha. Gente, alguém, pacote de comida. Tá, três, tá faltam dois. Tá, mami, eu encontrei. Eu sei onde tá. Ui, vai, Luluca. Eu tô indo lá. Confio em você. Ó, eu só tenho mais medo daquele green. Porque se ele me ver, já era. A gente não sei o que fazer pra ele não me pegar. Certo. Mas o Blue tá de boa. Então tá, tô indo lá, mami. Calma aí. Vai, Luluca. Confio em você. Eleva logo, Luluca. Tô indo, tô indo, mami. Ele tá aqui. O green ou o Blue? Não! Ele me errou! Não! Ela me escondou! Eu me escondi! Luluca, ele babou em você, filha. Ele babou em mim. Olha lá, Luluca. Conseguiram dar comida pra ele. Conseguiram. Ai, de boa, mami. Isso é uma surpresa. Laranja saiu de sua cabela. Ah, não, Luluca. Mas já é contra o azul. Ah, não. Talvez ele tenha cheirado a comida. Ah, não. Gente, aí tem o Blue. Tem o green. Tem o... Tem não sei quem. Tem não sei quem lá. Essa noite é a última noite. Ih, ih. Conta o laranja. Depois de consertar minha máquina, vou te mostrar por que você está aqui. Será que a gente vai se rever pra saber, Luluca? Ai, ai, ai. Eu espero. Por que as aberturas começaram a vazar? Gente, que mistério. Ai, que mistério, gente. Tem que encontrar 14 fusíveis. Ai, gente. Mas toda hora a gente tem que estar encontrando coisa. A gente está com cara de caçador de tesouro por acaso, gente? É, a gente está, Luluca. Ai, ai, ai. Então tá bom, gente. O que foi isso? É o Blue. Tá, tá. Tá, tá. Tô na caixa. Tá. O que? O laranja faz o quê? Eu não sei. Eu não faço ideia. Eu tenho medo dele, mami. O green. O green tá aqui. O green é cego. O green. Mas então não pode me mexer? O green é aquele que só não te vê, Luluca. Tá. Tá. Ai, tá. Eu já não conheço o que o laranja faz. Exatamente. O green só não te vê, mas ele te esputa, né, mami? Então tem que tomar bastante cuidado. Sim. Mas será que então se você ficar parada ele não te pega? Não sei. Luluca, não me pergunta que eu não sei. Ai, coloquei um, mami. Ui, que legal. Coloquei o segundo. Coloquei não, né? Peguei, mas acabei de colocar. Tá. Eu tô voltando com mais um. Eba, amiglinha. Tem mais um aqui também. A gente tá... Coloquei, gente. Vai, Luluca. Lulu, 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 Lulu. Beleza, beleza, beleza. Não, mami, não, não. Não acredito. E morreu. De novo. Não, 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 não. Mami. Sim. Você vai voltar. Já voltei, Luluca. Aê, mami. É assim que eu gosto. Sim, fugiu. Ai, o Blue, o Blue, o Blue, o Blue. Vai, 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 vai. Não, não, eu vou fugir dele mesmo. Eu acho que é mais fácil. Gente. Ui. Oi. Tudo bem? Quando o escuro voltou. Ficou tudo escuro? Tudo certo. Luluca, tudo bem. Mas o que é esse fogo no chão? Que fogo? Não sei. Parece que alguém esqueceu de alimentar o laranja. Ah, e aí? E aí, galera? O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Eu não esqueci de alimentar ele, gente. Alguém fala, por favor. Eu tô ficando nervosa. Tá, gente. E agora? Mami, o que acontece quando eu esqueci de alimentar ele? Não sei, Luluca. Eu tô indo encontrar. Bela foi encontrada. Gente, é a última noite. Por favor, vamos sobreviver. Mami, mas eu não sei. Ah, o que aconteceu? O Laranja já me pegou. Não, e como é que ele te pega? Não sei. Ele abriu o bocão e me pegou. Mami, mas você fez o quê? Tipo, não tem nada que a gente possa fazer pra impedir, eu acho, né? Talvez a caixa. Será? Mami, eu acabei de colocar outro fusível. Uhul! Parabéns, Lulu. Gente, mas eu não sei o que fazer. Eu tô nervosa, Mami. Eu vou ficar andando na caixa. O Lulu tá aqui com as mãozinhas aparecendo. Gente, mas e agora? O que a gente faz? Um monte de menilinho já foi pego, Mami. Ai, Mami. Doze fusíveis foram encontrados. Agora estão dois. Eu tô com dois. Você não me pega. Não vai, vai, nem que eu tô presa na caixa. Não, Mami, mas a gente vai conseguir, Mami. Faltam dois, gente. Por favor, vai embora. Não, agora a gente tem que conseguir, gente. Não é possível. Gente, um miglinho, eu acho que a estratégia dele foi boa. Ele foi pegando, foi pegando, foi pegando. E na hora que ele chegou lá no coiso, ele já tinha vários, entendeu, Mami? Pra colocar. Ah, mas pode pegar vários? Pode. Gente, eu sabia. Podem, você vai pegando vários e na hora que você chega lá, você só coloca, entendeu? Acho que é mais básico. Entendeu, Luca? Vou procurar, mas assim, você sabe que eu sou muito ruim, então eu posso... Eu também, gente. Achei o Rosa! Aê, Mami! Aí agora você vai faltar mais um, né? Tá, agora eu tenho que achar a seta pra ver onde que eu volto. Ai, onde eu entrei? Pode me esconder. Achei! Achei, amor! Vai, Mami, agora eu volto pra lá! Tá, Luca, como que eu volto? Ah, boa pergunta. Você achou os dois? Achei! Manutenção. O que é isso? Ai, acabei de... Alguém pode me ajudar! Posso? Onde você tá? É, eu tô no teatro. Ué, Mami, mas é ainda... Tá, eu já tô chegando, gente, com dois! Vai, Mami, vai! Vai, Mami, vai! E agora? Peraí, o que tá acontecendo? Isso não deveria estar acontecendo! Deveria sim! A gente achou tudo! Não? Não. Ah, tá muito escuro. A máquina tá bem. Não, ele perguntou se a máquina tá bem. Ai, meu Deus! Não! Não! Mais uma bilhão! E agora, Luca, próxima noite, mas ele falou que era a última! É verdade, isso não é um absurdo! Ele mentiu pra gente! Ele mentiu pra gente! Vamos dormir, então, Mami! Tá bom, Blue! Vamos babar! Que nem o... Que nem o baboso! Como é que eu não dei? Blue, né? Blue babão! Blue babão! Vamos dormir, então! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que lindo! Parece que você vai ter que ligar a energia de volta! Onde, Luca? Encontre uma maneira de ligar o girador de volta! Meu Deus do céu, gente! Quem sabe? Talvez eu deixe vocês saírem depois! Você provavelmente vai precisar disso! Nós estamos em seis? Por isso que só tem seis, quanto é a minha? Não, nós estamos em... É, não sei também! Cinco, quatro, seis! Ah, eu não sei! Tá, a gente... A iluminação chique? Uau! Ativei uma iluminação chique, Mami! Ficou chique? Eu também, Lulu! Ficou chique? Ficou chique, mas e agora? Mesmo chique? Tá, agora é pra achar batteries, baterias, pilhas... Tá, a gente morre chique, vocês sabem, né? É, morre chique, né, Mami? Morre chique também, Lulu! A iluminação é chique, a gente vai morrer chique! Ai, gente, eu não quero morrer! Ai, que susto! Ai, miguelinho... É o babão? Não, é o miguelinho normal! Ai, meu Deus, gente! Gente, eu sei... Tem todos de novo aqui? O babão, o verde, tá todo mundo aqui? É, eu creio em sim! Ai, gente, tá todo mundo sendo encontrado! Não, Mami! Esse miguelinho era tão profissional, como é que a gente vai conseguir sem ele? E o outro miguelinho também, eu acho que a gente vai conseguir... Gente, mas nem uma bateria, a gente não encontrou nada! E o fogo do laranja, Mami? Encontrei uma! Encontrou? Encontrei! Não, e uma miguelinha também foi encontrada! Mais uma! Mais uma, miguelinha! Não, mais uma pilha! Ah, tá! Ué? Mami, quantas a gente tem que achar? Nove! Nove, tá, calma! Calma, enquanto a bateria se leva de volta pra... De que o sol até falhou! Achei uma, Mami! Tá, agora tem que achar a... Tá, tem que achar onde leva! Tá, é... Vai seguir até essas azuis! Beleza! 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 Beleza aí! Nossa, falei assim! Beleza! Ele tá aqui, aqui! Calma aí, gente, eu preciso sair! Um azul, mais uma! Qual? Calma, eu também tô com uma, Mami! Pera! Mais uma, Mami! Isso! Mami, tem um outro miguelinho ali! Ela tá viva? Não, ele é um miguelinho, tipo, um estranho! Ele é um... Não é, tipo... Olha lá, Mami! Ele tá nas ventilações ali, ó! Tá vendo ele ali? Ele é roxo! Ai, eu já vi uma mãozinha... Ah! Ele puxou! Ele puxou! Boca! Mami! Ai, meu Deus, Lulu! Mami, eu queria dizer pra você... E agora? Eu queria dizer, Mami, que foi muito bom! Enquanto eu... Durou! E aí, pessoal! Vocês gostaram desses Rainbow Friends? Agora entendi por que que é o Rainbow! Porque cada um é de uma cor, né, Mami? Tem o Blue, tem o Green, tem o Purple, tem o que mais, Mami? O Orange, tem... E é isso, Mami! Eu... Você consegue me expectar, Lulu? Não consigo, Mami, mas eu fui nessa! Deixem muito like se vocês gostaram! Tchau, tchau! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri